Muito quente. O ator Sérgio Maroni, de 41 anos, deu uma entrevista a Ken, e além de contar sobre os próximos projetos, abriu o coração sobre seus cliques ousados, sensuais e quentes, que deixam todo mundo babando na boa forma do ator. Olá, seja bem-vindo ao seu canal de notícia, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber o próximo conteúdo. Vamos pro vídeo. O galã, que já foi cobiçado até por Maraíza, causa bastante em todas as redes todas as vezes que exibe seu corpo forte e musculoso, geralmente em fotos que atiçam a curiosidade dos seus seguidores, apenas com uma toalha, ou às vezes, nem isso. Na entrevista, Maroni admitiu que faz isso sabendo que gera engajamento, pois é o interesse do público, mas, aproveita para divulgar seus trabalhos, seja com marcas ou trabalhos no teatro, televisão e cinema. Eu faço esse tipo de coisa, porque sei que é o que o público virtual quer de mim e eu dou esse tipo de conteúdo. Eu costumo ser uma pessoa muito séria e falar dos meus projetos e trabalhos e causas que acredito. Mas, de vez em quando, precisamos fazer umas coisas assim também, mas, não por ego. Não me envaideço com isso. Faço simplesmente porque sei que o público gosta. Dou o que eles querem nas redes. Cuido muito da minha saúde há muitos anos, porque tive que muitos problemas com obesidade e autoestima na adolescência. Questionado sobre a atual polêmica da escalação de atores por conta do alto número de seguidores nas redes, e que geralmente não tem o DRT, para protagonizar novelas, ou fazer papéis de relevância em projetos, como o caso de Jade Peacom em Travessia, Sérgio diz que existem coisas a serem pensadas, e que geralmente, a escalação de influencers vem no streaming, mas, que existem grandes talentos atrás das redes também. Tem as duas coisas, grandes atores que são escalados e não tem Instagram, nem influência nas redes, mas, tem muito disso, principalmente no streaming, de escalar o elenco pelos milhões de seguidores, sem estar preocupado com o talento em si. Às vezes, tem gente que tem milhões de seguidores e tem talento. Tem de tudo. Os artistas também precisam aprender com isso. O ator aproveitou para divulgar seu próximo projeto, Jesus Kid, com Paulo Miklos, que inclusive contará com uma cena de nudez do ator, confira. É uma história que conseguimos contar mesmo com o absurdo que estamos vivendo neste país com este governo ditatorial. É uma comédia muito atípica, com humor ácido e crítico. Também estou preparando projetos para a linha de show. Dotado? Sérgio Maroni é um artista bastante querido pelo público brasileiro, se destacando em novelas como Os 10 Mandamentos da Record TV e na apresentação do reality show Mestres da Sabotagem do SBT. Por conta disso, sempre que há oportunidade, o público busca saber um pouco mais da vida pessoal do artista, e por conta disso, uma caixinha de perguntas aberta por ele nos stories do Instagram deram o que falar. Os assuntos das perguntas para Sérgio, que está viajando e férias na Bahia, eram extremamente variados, indo desde um possível retorno à Record TV, na qual ele disse que recebe convites, mas que as negociações são difíceis e ele se valoriza muito, a coisas mais atrevidas dos seguidores. Sou abençoado por Deus e pelo Espírito Santo. Sou uma pessoa grande, que por onde vai, tem que levar uma mala grande, acoplada, afirmou. E qual pergunta gostaria de fazer para Sérgio Maroni caso tivesse a oportunidade? Não esqueça de se inscrever no canal, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí